Galerinha do Lago Garage, vou começar aqui mais um vídeo nesse salvadão maravilhoso e o vídeo de hoje ele vai ser sobre a gente incluindo ali mais substrato para tampar aqueles buracos vamos colocar substrato lá na engorda e chegou uma pecinha da hora aqui que eu comprei que é para ela fazer mais bolhas ali no meio do nosso lago vou fazer uma TPA no lago também, está bem sujo, mas isso aí eu não vou filmar não porque está lotado de vídeo de TPA aí então se inscreve no canal, deixa aí aquele likezão maroto e vamos para o vídeo bom pessoal, é esse aqui, pedi mais alguns quilos, 10 quilos de substrato, o basalto do vídeo eu adicionei substrato aí no lago mas foi pouco, eu pedi mais 10 quilos, nosso parceiro Shalom mandou aí para a gente e essa pedra porosa eu comprei ela para ver se aquelas bolhas que a gente tem ali no meio do lago fiquem mais legais né, vamos ver, não sei se vai dar certo não esse aqui eu vou instalar hoje, chegou pelos correios e aquelas bolhas lá no meio do lago, você vai conseguir ver aí, está vendo quero ver se a gente consegue aumentar elas ali e a gente vai adicionar substrato lá na engorda também, vou dar um trato naquela engorda hoje para ela ficar melhorzinha a água está bastante suja, esse cesto aí ó, o pessoal já sabe né vamos esperar o Optimus Prime passar ali o Optimus Prime passou, então bora esse cesto ali está com a tilápia dentro a tilápia está batendo demais no meu Oscar então tem que ir, ainda não consegui um destino para ela estou com dó de comer mas é isso aí, vou meter bronca aqui e a gente vai instalar o substrato e instalar a pedra porosa fechou? ainda tem mais algumas coisas para chegar aí para a gente poder instalar ali, ainda vai dar muito vídeo aí vamos para cima, deixa o like será que esses bichos estão com fome? olha como é que está vindo aqui pedir comida olha como é que a carinha do Oscar está machucada tanto de brilho, de brilho que deu aí esses dias olha a carinha dele, toda inchada por isso que a tilápia está presa, até ele melhorar essa monstra aqui está querendo comer, por isso que ela está assim linda demais olha a cara dele, como é que está a água está bastante tua, mas vamos fazer uma TPA hoje aqui uma limpada boa nessa água aí está na hora de trocar o perlon ali também olha que maravilhoso esses bichos meu Deus só quem tem mesmo, para saber olha como é que é maravilhoso por mais que a carinha do Oscar ali esteja bastante machucada estava pior, ainda bem que eu corri para a gente ir a tilápia mas estava pior complicado mexer com essa tilápia aí mas os bichos estão muito bonitos, muito bonitos mesmo pirarada passa ela lá dentro está vendo, ela está avançando até na pirarada com a pirarada do lado de fora o bicho é muito ignorante vem cá monstrona você vai comer? olha isso olha isso vou pegar uma salsicha ali para você, tá? para você ficar de boa pelo menos umas duas salsichas, tá bom? vamos para o vídeo bom pessoal, acabei de lavar o substrato aquele mesmo substrato, tá vendo? agora já está com a água limpa então já posso colocar já lavei a engorda quem viu os stories no Instagram essa semana viu que estava bem sujo ainda vou dar mais uma limpadinha nela o monstrinho que mora na engorda está aqui olha ele aí olha o tamanho que o monstro está lindo aí daqui a pouco eu já finalizo a engorda finalizando a engorda eu passo aqui para o lagão quase que eu quebro meu termômetro agora deixa eu ver como é que está aqui a temperatura do nosso lagão principal nesse tempo frio vamos ver ó, só subindo hein só subindo e aqui está frio para caramba está muito frio olha aí 26 está bom, não está? tá não tem que subir mais essa temperatura vamos embora vamos embora a temperatura ela está subindo 27 aí, coisa boa com a garagem aberta aqui está batendo 27 mas aí quando fecha ali tudo bonitinho essa temperatura sempre aumenta tem mais um pouco bom demais aí como é que está ficando uma camada bem boa de substrato vou tirar essa água esse restinho de água que ficou turvo agora e olha lá ainda sobrou bastante aqui que é para eu colocar lá no lago para tampar aqueles buracos lá na verdade eu não sei se vai dar não mas a gente vai pôr nós aos poucos vou organizar esse substrato aqui de novo o peixe faz muita bagunça fica dando rabiada aí complica o lado todo olha a boca do Oscar estou todo arrebentado meu Deus semana que vem você já está bom meu jovem e você vai ficar preso aí até eu achar um lugar para você ir embora quer comer? você quer comer? vamos ver se ela quer comer não quer nada se eu fosse comer tinha mordido minha mão olha lá o Oscar quer comer a boca toda arrebentada ainda está querendo comer ainda bom agora ficou pronto feito olha como é que ficou a engorda com o substrato bem melhor né acender a luz aqui está vendo? bem melhor só que pessoal está vendo? a bolinha deu ruim eu coloquei a bolinha que eu falei para vocês que eu comprei chegou agora ela está até aqui no meio da baguncinha que é essa aqui só que isso aqui dela não está prendendo direito e quem tem pirarara aí sabe como é que é eu fiquei com medo de deixar isso lá a pirarara acabar engolindo mas está vendo? tampou os buracos todos com substrato agora está bem coberto de substrato vamos ver se com a mexerção se não vai mudar mas é isso aí deixa o like aí tá? olha como é que a engorda ficou top agora com substrato ficou top top olha o monstrão aí garoto bonito daqui a pouco vai estar enorme e é isso aí galera a tilápia está presa ali ainda valeu deixa o like se inscreve no canal comenta nossos vídeos e é nóis e é nóis e é nóis